e fala galera e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal fazer o trajeto daqui ó nós estamos saindo aqui filmar o Claudinei e o Tião aqui ó nós estamos vindo ó o perigoso tá lá em cima disse que é brabo o boi ó mas tá vindo de lá ó vou fazer o percurso aqui por baixo até na casa do Claudinei aqui um vídeozinho mais natureza né o Claudinei ó que show de bola né Tião olha que mais bonito é alta hein e eu vou descer ó e olha aí para vocês verem vai a natureza é é é tipo assim né o Claudinei ela não deixa os animais é ó a casa do Claudinei do Claudinei ali em cima pessoal aqui só vou entrar aqui por baixo fazer uma matéria por baixo vou mostrar para vocês um pouco aqui e aí o espinho danado o matinho tá barro não vou lá não é ruim cachoeira é ruim cachoeira olha o riozinho aí show de bola hein pessoal vou mostrar ali vou mostrar as engrenagens ali da coisa ô Claudinei pede banano de macaco galinha aqui toca galinha sem rabo olha aqui ah cheguei aonde eu queria chegar roda de água olha aqui aonde você vai você acha um pé de mexerica dessa que é mexerica cheirosa que eles falam eu queria fazer uma imagem mais perto lá vou lá deixa eu voltar aqui olha os pezinhos da saracura olha a digital tá é os pés da saracura vou lá você vai crescer mais doido que o bato mano aqui que a roda dá então o cano que traz a água lá de cima o riozinho capta a água esse tubo aqui ele capta a água lá em cima tem que ver isso aqui ó o trem duro rapaz isso não corre pesado tá louco rapaz pra água tocar isso aqui tem que ter força hein ah roda de ferro tem que ir ali por cima voltar aqui ó olha lá eles lá onde está lá olha galera tem uma tem uma roda aqui ó ali tem uma roda tem que dar a volta por lá e entra lá naquele buraco lá lá naquele buraco claro lá isso vou dar a volta por lá então vou mostrar lá mostrar o vídeo completo galera ali embaixo onde gira a pedra ali mostrar pra vocês ali ali a casa dele aqui é onde capta a água aqui pessoal aqui é onde desvio do rio tem que dar a volta tem que ter um fechamento ali ó tem que tirar ali e limpa ali pra poder a água entrar e dar pressão na água na roda da água e é dura aqui pessoal vou entrar por aqui vou entrar por aqui acho que tem que entrar por aqui ai cada lugar que eu vou vamos lá deixa eu segurar aqui essa roda aqui é aqui gira o eixo da pedra cardan vamos ver um outro cardan não dá pra ver nada não dá não dá o eixo que sobe pra pedra é esse aqui dessa roda aqui ó esse eixo do lado de lá que é capaz de eu chegar melhor sim o cardan aí tem embaixo aqui ô aonde está o outro eixo que traz aqui tendo em cima aqui aqui que escuridão aqui embaixo vamos ser doido você é doida acho isso ó esse aqui que eu queria mostrar ó esse aqui que eu queria mostrar ó a roda aqui na verdade não dá pra ver nada ah quebrou o rolamento aqui ó não sei se quebrou ali tem uma roda que leva lá pra cima não gira aquela outra lá por correr show de bola galera vai que legal aqui galera você gostou do vídeo senta o dedo no like inscreve no canal você que não é inscrito vai tá ajudando a descer santos canal raizinho até olha olha os madeiramentos essa coisa aqui será que era fazer com o vídeo deixa eu ver se consigo fazer um vídeo com flash vou mostrar pra vocês valeu galera um abraço até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir valeu galera